Olá Lúcia, Josélia e todo mundo aí do Belém do Pará. Eu tô aqui na tia, tá sem internet aqui, a menina só chegou uma hora, não tem como a gente falar. Aí eu tô gravando aqui, tá aqui a tia Marlene, certo? Vocês queriam ver a tia Marlene? Tá bom? A tia vai falar aí um pouco aí com vocês aí. Quem é aí que tá? Aqui eu tô gravando, tia, pra elas verem lá. A tia pode falar com a Lúcia, com a Rita. E essa daí quem é? É a tia que tá passando aqui, eu tô gravando. Ah, é? Aí a tia pode mandar um alô pra elas aí que elas vão ver lá. A Lúcia, como é o nome da outra? Tem a Lúcia, tem a Josélia e tem a Rita. Eu não conheço a Josélia muito não, eu conheço a Rita. Rita, tudo bom aí? Como é que vocês estão? Pois é, eu tô por aqui, cega de um oi, mas tô vivendo, em nome de Deus. Pois é, um abraço pra vocês. E qualquer coisa vocês ligam pro Josélia que ele dá notícia pra mim. Aí como é que vocês estão? Tudo bom aí? Pois é, pessoal aí do Pará, a família aí da Siqueira, né? Aí a gente, aí eu tô pedindo a vocês, que vocês coloquem a tia Marlene em oração, pra que Jesus vem curar ela da vista. E uma causa que ela tem na vista aí pra ser resolvida, né? Não de resolvida. Vocês colocam aí em oração aí, pra Deus resolver, vem da vista dela, certo? A gente tá aqui, a tia Marlene, viu? Ela, por causa da diabetes, deu um problemazinho na vista, né? Que ela tá cega, né tia Duoi? Tô, do oi esquerdo. E do outro também tá enxergando bem pouco, né? Pouco, só a visão mesmo, muito pouco. Só a visão muito pouca, né? Aí, qualquer coisa, depois eu falo com vocês, que tá sem Wi-Fi aqui. Só quem sabe a senha Wi-Fi é a menina. Não tá aqui, só chega uma hora que ela trabalha. Quando for lá pra tarde, eu passo aqui, a gente conversa pessoalmente, pelo... Eu tô gravando esse vídeo aqui pra mandar pra vocês. A Rita, a Lúcia, a Rosélia, o pessoal aí do Pará, da família, se queira aí. Todo pessoal aí da família. Se inscrever, a tia Marlene tá aqui. Eu tô mostrando aqui a tia Marlene pra vocês, viu? Beleza.